Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo aqui os nossos vídeos. Aqui é Ellen Thurman, voltando pra falar sobre a FX Trading, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um plano que eu tenho ativo de 100 dólares, tá? Ele correu aí 53% de 100%, eles mudaram o plano, não tem mais 400%. Últimos ganhos foi 1.4 dólar, tá? Eu não fiz saque nessa conta ainda, ok? Então eu teria disponível 53,84. Vamos ver como que vai funcionar? Vamos lá em financeiro, retirada, vamos ver, ó, saldo disponível. Então foi o mesmo saldo que eu coloquei de 100 dólares, certo? Ó, tem aqui já registrada a carteira, vamos colocar o valor de 100 dólares. Certo? Então vamos fazer o saque, ó. Então se você tinha algum valor lá rendendo, então como eles estão, eles encerraram o multinível aí ontem, então eles estão devolvendo o valor total de quem investiu. No meu caso ali já tinha mais de um mês e meio, quase dois, né? Tinha rendido aquele valor, então vamos fazer o saque aqui rapidinho. Vamos ver se vai dar certo. Assim, um 8PB, tá... Fechou. Ó, você irá receber a retirada. A próxima seria só dia 7 do 8, mas já como eu retirei tudo, então nessa conta já foi, tá? Vamos voltar aqui no financeiro. Vamos em relatório de retirada. Então tá aqui, tá? Ainda não tem a hash, então provavelmente daqui uns dois, três dias, dois dias eu tô recebendo esse valor. Beleza? Vamos ver numa outra conta minha aqui. Vamos lá.